Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trago aqui pra vocês hoje uma partida sensacional que aconteceu entre Nigel Short de brancas contra Boris Gelfand no ano aqui de 1991 no torneio de candidatos de Bruxelas. Vamos dar uma olhada que essa partida é histórica e ela tem uma posição muito peculiar, vocês vão ver só. Aqui o Nigel Short abre com E4, o peão do rei, temos E5 pelo Boris Gelfand. Aí a cavaleia F3 atacando, o peão central cavalo C6 protegendo e aqui bispo B5, a abertura espanhola, o Rui Lopes, cavalo em F6 contra-atacando aqui o peão central, Roque oferecendo aí o peão de E4 e o Boris Gelfand aceita, faz cavalo aqui por E4 ganhando um peão. Nigel Short faz o lance D4 com ideia aqui de tentar abrir toda a posição e colocar problemas aqui pras negras por conta do rei exposto. Enquanto as brancas já deram Roque, já desenvolveram aqui duas peças, as pretas ainda não deram Roque e capturaram o peão, estão com um peão a mais. Então aqui cavalo D6 foi jogado pelo Boris Gelfand atacando o bispo. A partida seguiu com o bispo por C6, ganhando um tempo D por C6 e agora D por E5, recuperando aí o peão, atacando o cavalo. O cavalo tem que sair daí, cavalo em F5, a troca de damas é possível. A partida seguiu com o dama por D8, check e rei por D8. E tudo bem, aqui o Boris Gelfand perdeu o Roque, mas é uma linha muito conhecida e muito jogada aqui pelos grandes mestres, essa variante aqui da defesa Berlim, da abertura Rui Lopes. Não tem problema, porque como não tem mais dama no tabuleiro, esse rei aí não tem tantos problemas pelo fato de não ter dado o Roque. A partida seguiu com o torre D1, check, rei 8 e agora cavalo C3 desenvolvendo. Temos bispo em E6, o Boris Gelfand rapidamente precisa desenvolver aí os bispos, colocar as torres em jogo. Temos H3 e agora bispo em B4, desenvolvendo a última peça menor. O Naigo Short continua simples aqui com o bispo D2 e A5 pelo Boris Gelfand. Temos cavalo em E2 propondo a troca aí dos bispos de casas escuras, bispo C5 evitando e agora cavalo em F4, o cavalo atacando aqui o bispo em E6. Temos bispo D5, se agora o Naigo Short capturar o bispo, as pretas resolvem aqui a estrutura de peões, ficam com o peão central. Então a partida seguiu simplesmente com o cavalo em E1, evitando aqui com que o bispo capturasse o cavalo e danificasse a estrutura de peões. A partida seguiu com o bispo em B6 e agora G4 atacando o cavalo, cavalo em E7 e bispo C3 aqui pelo Naigo Short. Então a gente já está aqui no lance 17. Ambos os jogadores fizeram muito bem aí os lances de abertura. A gente tem uma partida bem equilibrada. O Boris Gelfand detentor aqui do par de bispos. O Naigo Short com o peão central avançado, uma estrutura de peões melhor do que das negras. É uma coisa compensando a outra, né? Então bastante equilibrada. A partida seguiu com o bispo em E6 e agora provocando aqui, entregando aqui o bispo. Desafiando aqui as brancas. E o Naigo Short não faz esse lance. Cavalo por E6. Ele vai para o lance de cavalo H5. O que está acontecendo? Não valeria a pena fazer cavalo por E6, danificar aqui a estrutura e jogar dessa forma? Olha, tem seus prós e contras, né? Isso daqui abre a coluna F e o ponto de F2 já está sendo atacado aqui pelo bispo, né? Então poderia trazer perigos aí. Poderia trazer muito contra-jogo para as negras, né? Então realmente é uma decisão difícil aqui para o Naigo Short, né? Capturar aqui, eliminar um dos bispos do par de bispos e abrir a coluna F ou não. E o Naigo Short prefere não fazer isso. Segue com o cavalo H5 pressionando agora o peão aqui de G7. A partida seguiu com o torre G8 protegendo e agora cavalo D3. Olha só como é que o Naigo Short vai manobrando esses cavalos. A partida seguiu com o cavalo D5 atacando o bispo de C3, bispo D2, colocando o bispo em segurança e de certa forma controlando aqui casas importantes do cavalo. E agora C5 aqui pelo Boris Gelfand. Temos cavalo de D em F4 colocando pressão no bispo ou até mesmo propondo as trocas e pressionando aí o ponto de D5. Temos cavalo B4 contra atacando agora o ponto de C2 e aqui C3, então simplesmente atacando o cavalo. Não dá para jogar cavalo C2 aqui se vira um cavalo sem volta, né? Depois de torre de A em C1, esse cavalo não tem mais para onde voltar. Por isso o cavalo C6 foi jogado atacando o peão central. Temos torre em E1 protegendo o peão e agora A4. Que partida, hein? Até agora todo mundo aí jogando de forma impecável, bastante equilibrado, né? A gente tem uma posição aí difícil, complexa, com muitas peças menores aí se degladiando. Um peão aqui avançado tem que ficar sendo observado. A posição é bem difícil, as pretas ganhando agora território aqui na ala da dama. A partida seguiu com torre em E4 e agora C4 abrindo aqui a diagonal do bispo. Restringindo também aqui a torre. No momento o peão aqui de C4 está protegido pelo bispo. E a partida seguiu com A3, parando aqui o peão da coluna A. Temos torre D8 atacando agora o bispo aqui de casas escuras. E agora que começa ela fieta, né? Aqui então, cavalo por E6. Aqui o Nagel Short decide que é hora de fazer esse lance. Cavalo por E6. E aqui esse lance, enfim... Aqui não vale a pena capturar por conta do ataque duplo aqui em G7, né? Então o cavalo aqui poderia vir para G7 protegido pelo outro cavalo. Então aqui o melhor que o Boris Gelfand tem a fazer, né? Se escolher aqui essas duas peças, é capturar realmente o cavalo. A partida segue com F por E6. E com isso agora o Nagel Short consegue ganhar um tempo, porque ele coloca o bispo em segurança na casa de G5, que vem com o tempo sobre a torre. Torre D7 colocando a torre em segurança e agora a torre de A em E1. Esse lance aqui ele é forte. Coloca as duas torres unidas, né? No caso de uma torre na sétima horizontal, imaginando que esse bispo não está mais cobrindo aí, as torres ficam na mesma coluna, né? Então, e está, claro, colocando mais uma proteção aqui no peão de E5. A partida seguiu com o cavalo em A5 e agora a torre de 1 e E2 segurando aí a sétima horizontal. E torre em F8 foi jogada aqui pelo Boris Gelfand. Estamos no lance, indo para o lance 30 agora, com o rei G2 aqui pelas brancas. E a gente continua tendo uma posição bem equilibrada, ninguém cometeu erros aqui, imprecisões nem nada, todo mundo movimentando, a posição é bem complexa. E agora H6 aqui pelo Boris Gelfand no lance 30. E aqui então o Boris Gelfand comete um erro com esse lance H6, um erro que o Nagel Short não vai perdoar. Se você quiser dar pausa também nessa posição e tentar encontrar como castigar. Por incrível que pareça esse lance é um erro. É um lance tão natural, né? Jogar H6, tirar o bispo daí, mas nessa posição especificamente traz uma série de problemas. E eu espero que você tenha encontrado aqui o melhor lance da posição. Cavalo por G7 cheque. Olha que maravilha, né? Entregando aí o cavalo por dois peões. Então a partida seguiu com torre por G7 e bispo por H6. Só aqui as brancas já tem dois peões. Mas tem um ataque aqui, vai capturar uma dessas torres. Então tá valendo a pena, né? Valeu a pena dois peões aí, mais por duas peças. Dois peões e uma torre por duas peças tá valendo, né? A partida seguiu aqui com torre de G em F7. Bispo por F8, rei por F8. E a gente tem, além de tudo, o que as brancas conseguiram? A questão dos peões passados, né? Peões passados aqui nas colunas G e H. Então a posição é perigosíssima. E imediatamente o Nigel Short avança. Então com o peão de H, H4. Temos bispo C5, rei aqui em G3. Torre em D7, a torre na coluna aberta. H5, torre D3 cheque. F3 bloqueando. E agora torre em D1, passando aí a torre pra fileira do fundo. Temos torre em F4 cheque, rei aqui em G8. E agora torre F6, atacando esse indefeso peão aqui de E6. A partida continuou com o cavalo B3 e agora torre por E6. E olha só isso. De repente o Nigel Short tem quatro peões passados e conectados. A partida seguiu com o cavalo C1 atacando a torre. Torre em E4, agora atacando outro peão aqui da posição do Boris Gelfand. Cavalo D3 foi jogado. E agora rei em H4, né? Rafael, que lance estranho, rei H4. Por que que não capturou aqui simplesmente torre por C4? É que aqui, enfim, poderia, né? Poderia. Dá um pouquinho de chance aqui de contra-jogo pras negras, né? Pode tentar um B5, pode tentar um bispo em F2 com cheque. Enfim, nada disso vai trazer grandes coisas aí pras negras, mas dá algum contra-jogo, né? Então aqui o Nigel Short preferiu jogar mais seguro, jogar mais sólido, rei H4. Além de colocar o rei em segurança, já dá apoio aqui pros peões. A partida seguiu com o cavalo por B2 e agora rei G5. Então essa é a ideia aí do Nigel Short. Olha que bacana, né? Levar o rei lá pra cima pra apoiar os peões e até tentar restringir o rei adversário e ter ataques de cheque mate. A partida seguiu com torre D8 e agora torre G6 cheque. Rei H8, torre em F6 e bispo por A3, né? Aqui você pode estar se perguntando, ô Rafael, aqui tinha bispo E7, hein? Aí vai ganhar essa torre. O problema são esses peões passados, né? Bispo E7 aqui é ruim. As pretas têm que mesmo tentar suas chances, têm que tentar criar um peão passado delas e tentar algum contra-jogo. Bispo E7 aqui é praticamente aceitar a derrota depois de rei G6. Bispo por F6, por exemplo, ele por F6. E aí isso aqui é imparável, né? Isso aqui é imparável. Aqui, por exemplo, cavalo D1 atacando o peão. Torre E7. Cavalo por D3. Simplesmente torre H7. Aqui uma sequência forçante e vitoriosa. Rei G8. F7, cheque, rei F8. Torre H8, cheque, rei E7. E depois da troca das torres em D8, o peão promovendo para a dama aí com o final vencedor para as brancas, tá? Então por isso que nessa posição, não bispo em E7, as pretas têm que tentar também criar os peões passados. Bispo por A3 foi jogado. Torre em F7, cavalo D1. Torre D4 propondo aí a troca das torres. Temos torre por D4, C por D4, cavalo em E3. Torre D7, cavalo G2 tentando algum tipo de contra-ataque. E6 avançando com o peão. C3 avançando aí com o peão passado. Torre por C7 aqui pelo Nagel Short. E aqui a gente tem uma posição espetacular aqui, raríssima, com oito peões passados. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco peões passados das brancas e um, dois, três peões passados aqui das negras. Uma situação raríssima de acontecer no xadrez. Muito bonito isso. A partida seguiu com B5 avançando com esses peões. Esse aqui está caindo, né? Então torre por C3. Agora bispo E7, cheque, rei G6. Cavalo F4, cheque, rei F7. O rei aqui restringindo o rei adversário. Cavalo D5 atacando a torre. Torre C8 ganhando um tempo, cheque. Rei H7, torre A8. Aqui na tentativa de parar esses peões passados e conectados. Temos A3 protegido aqui pelo bispo. A partida seguiu com F4 avançando aqui com os peões. E aí o cavalo está sobrecarregado, né? Ele está defendendo aqui o bispo. Se ele sair daí, está caindo o bispo. Então a partida seguiu com o cavalo B6. O cavalo sai daí pelo menos com o tempo sobre a torre. E aqui torre E8. Um erro aqui, um erro do Nigel Short. Um erro que poderia ser duramente castigado aqui. Eu não sei como é que estava a questão do tempo deles. Aqui já é o lance 58. Então eu imagino que já não devia estar muito tempo aí para todo mundo. Mas aqui, o Boris Gelfand faz o lance cavalo C4. E perde uma oportunidade muito forte nessa posição. Se você quiser dar pausa, as pretas conseguem empatar aqui. Tentar achar esse lance vale a pena. Vale a pena. E as pretas teriam aqui nessa posição o lance A2. Não é tão difícil de enxergar. É complicado, é verdade. Mas o ponto todo é que A2 e a torre não consegue mais. Segurar esse peão, né? Vejam o cavalo segurando aqui a casa de A8, né? E as brancas conseguem um empate aí. Depois de A2, por exemplo, não foi o lance jogado. As brancas poderiam seguir aqui. As brancas teriam que ser espertas aqui e jogarem o único lance que empata a torre G8. Para depois ficar dando cheque para sempre aqui no rei. É o único lance aqui que empataria. Seria a torre G8. E depois de A1 promovendo para a dama, teria que ficar dando cheque aqui no rei para sempre, né? E aí depois de três vezes, três repetições, seria empate, né? Por repetição. Então, aqui realmente o lance torre G8 foi um erro aqui do Boris Gelfand. Melhor teria sido aqui torre A6, por exemplo, né? Mantendo a torre na coluna A. Colocando pressão no cavalo. Praticamente forçando A2. E aí depois seguir com G5, G6 e tal, né? Então, eu acho que aqui eles estavam sem tempo os dois, né? Porque torre 8 foi um erro. E aí, cavalo C4 não aproveitou o erro. A partida seguiu com o rei por E7. B4 avançando com esses peões passados. G5, rei G7. E depois de F5 aqui, o Boris Gelfand abandonou a partida. Vitória aqui do Nigel Short. Uma partida belíssima. Uma das melhores partidas aí de Nigel Short. E aqui não dá mais, né? Esses 4, 5 peões aí passados e conectados, né? Não tem jeito esse batalhão aí. Aqui, enfim, poderia... Aqui vai levar cheque mate, né? Vamos lá. Esse cavalo B6 está vindo F6. Rei H7, F7. Cavalo D5, rei D8, por exemplo, para não ter mais cheque. Aqui acabou, né? Aqui acabou. Cavalo B6, qualquer coisa aí, está levando mate. F8 promovendo para a dama, né? E aí, acabou. Vai, joga qualquer coisa aqui, só para jogar. E aí, você escolhe o cheque mate que você quer dar, né? Tem vários aqui. Aliás, está aí uma pergunta. Quantos cheque mates existem aqui nessa posição, né? Faça suas apostas. Postem aí nos comentários. Quantos cheque mates existiriam, né? Numa continuação como essa aqui. Eu chuto que no mínimo uns 5 aí. Não sei. Uns 4, talvez. Ou 5 mesmo. Mas, beleza. Então, belíssima vitória aqui do Nigel Short, né? Então, realmente houve aquelas possibilidades ali. O Boris Gelfand teve a oportunidade de avançar com a 2 ali, empatar a partida. E acabou não aproveitando essa chance, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E olha só, 97.3% de precisão aqui para o Nigel Short. 93.4% de precisão para o Boris Gelfand. Então, a gente vê aqui que realmente o Nigel Short não ficou pior na partida inteira, né? A abertura foi muito bacana. Foi tudo muito bem equilibrado. Mas aí, aquele lance H6. O problema foi aquele lance H6. Vamos lá no tabuleiro olhar de novo. Mas olha só que interessante aqui antes no gráfico, né? A gente vê que o Nigel Short foi ficando melhor. E em algum momento ele dá a chance aqui, ó. Cai para zero aqui, avançar. Então, aqui teve a possibilidade das pretas jogarem na Ua2. Mas acabou não acontecendo, né? Aqui, certamente, o tempo estava curto, né? Mas vamos voltar ali no tabuleiro. Então, realmente, acho que os principais pontos foram esses, né? H6 aqui, que seria um lance natural, foi o problema. O que poderia ter jogado aqui no lugar? Rei F7. Simplesmente segurando aqui o ponto de G7. Liberando as torres. Poderia seguir com o principal H4. Torre D1, por exemplo. Torre E1. Torre por E1. Torre por E1. Cavalo B3 e o jogo vai embora. Que está bem equilibrado. Não tem nenhuma ameaça muito séria. As pretas se seguraram. Agora o lance H6 foi um erro mesmo, né? E aqui o Nigel Short soube punir de forma belíssima, né? Isso aqui, além de ganhar os dois peões aí, o problema todo é que são esses peões passados, né? Foi o tema dessa partida. Os peões passados aí dos dois lados, né? E realmente daqui pra frente as brancas foram só acertando, acertando, acertando. As pretas não tem mais o que fazer. A vantagem foi só ampliando cada vez mais. E mais uma vez, aquele momento aqui do Torre E8. Lance errado. Vejam só. 58 lances muito bem jogados aqui pelo Nigel Short. Impecáveis e faz um lance que joga tudo por água abaixo, né? Aqui o Boris Gelfand teria o lance A2 e não jogou, né? Jogou o cavalo C4 e aí realmente não deu mais, né? Não deu mais. Poucos lances depois aí acabou abandonando a partida. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! E aí